O que é isso? Quem sai do 4, nem eu, nem meu bem, a diversão é Aratu, televisão é Aratu, canal 4, Aratu é o 4. Quando a gente alcança uma graça, a gente acende uma vela para o santo. Quando a gente alcança duas graças, a gente acende duas velas para o santo. Nossos pais como vistos a vitória, pelos mares e campos baianos. Pelos dez anos de graças alcançadas, nós gostaríamos de acender hoje todas as velas do mundo. Obrigado Senhor do Bom Fim, obrigado Oxalá, obrigado Bahia Branca, Preta e Mulata, pelos dez anos de liderança. Campanha de endereço comunitário da TV Aratu e do Pó. Aratu! TV Aratu, a informação precisa em primeira mão. Aqui na sua CNT Aratu. Uma grande transformação. Continuamos no Canal 4, mas com uma afiliada do SBT. Do quadro eu não saio, nem eu, nem ninguém, vem, ninguém sai do quadro, nem eu, nem meu bem. É, canal 4, Salvador, meu amor, Bahia. Hoje é dia de festa, vem cantar, ouve o povo na rua festejar. É festa em Salvador, com muita imagem, muito amor. TV Aratu, o final 4, Salvador, meu amor, Bahia. TV Aratu, o final 4, Salvador, meu amor, Bahia. Canal 4, Salvador, meu amor, Bahia. Vem cantar, o final 4, Salvador, meu amor, Bahia. Vem cantar, o final 4, Salvador, meu amor, Bahia. A programação da TV Aratu é transmitida para o interior do estado com qualidade 100% digital. A TV Aratu chega ao interior com qualidade 100% digital. Vem cantar, o final 4, Salvador, meu amor, Bahia. A CIDADE NO BRASIL 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 Dado o melhor de si E cobrado o melhor de nós Você está aí no quadro Você É para isso que a gente se move 24 horas Há 50 minutos